Música O blog Socia1 completa 5 anos de sucesso Com um recorde de 1 milhão e 300 mil page views E claro que tudo isso é motivo para comemorar Música Estou muito feliz, é um ano muito especial É um ano que nós batemos nosso recorde Mais de 1 milhão e 300 mil acessos no mês Então essa festa veio contemplar esse número recorde E a festa para todo mundo é delícia Quente, seleto, VIP na cidade O bacana é que lá a gente encontra tudo O social é muito plural Então a gente tem fitness, que agora é moda Temos gastronomia Temos também criança, quer ter filho Trazemos notícias de política, de economia Novidades, casamento Festa, os melhores eventos da cidade A gente vai cobrir para todo mundo ficar por dentro No outro dia todo mundo vai Acessa a galeria, vestida, roupa, quem estava E lógico que também tem uma pitadazinha aí Daquele molhinho especial Música O Blog Social 1 acaba fazendo com que Toda a sociedade, notícia de Pernambuco Tenha uma nova roupagem, né Marcelo? É tão gostoso Você também faz isso no trabalho da Lidy No seu programa Lidy na TV E é muito bom prestigiar projetos como esse Olha só que coisa linda Mas cheia de graça Ela vem toda, toda poderosa Menino, você parou a festa Só dá a você É verdade, eu parei a festa Tá chamando mais atenção do que a Mirella Martins Não, nega, olha e veja É porque nunca eu tô mais pilungada, entendeu? Aí a madrinha disse Olha, querido, vá de um jeito que de longe A gente consiga alivar Aí eu fiz um cabelo básico Não quis me amostrar, entendeu? Botei um vestido básico Na verdade é que eu só tenho esse Ah, tá, não, abafa Abafa que não é chique É, né? Agora me conta uma coisa Fica uma pessoa Precisa ter Precisa ser Pra poder sair no blog social 1 Mulher, olha Ser básica Ser discreta Entendesse? Como eu disse a mim logo na entrada Eu não tô maquiada É porque eu vou acordar e vir Acordar sim Mulher, isso aqui é só um gloss Moda minha boca Tem um destaque E o rime é balongar os cílios O resto foi o que derdeu, mulher Esse blog, né? Nós vimos nascer Mirela é muito amiga nossa Toda a equipe Não podíamos deixar de estar aqui Eles que nos ajudam tanto Durante o ano inteiro Divulgando os nossos shows Os nossos eventos Tudo que a gente quer saber Está lá, né? É, sim O Social 1 tá sempre no meu dia a dia É um blog que informa de tudo De decoração, de viagem De festas também Então é muito interessante Quem quer estar informado Tem que ler, né? Tem, tem que ler assim todos os dias Estou feliz de vir No aniversário de 5 anos Eu cantei no aniversário de 1 ano Do blog Tá acompanhando a história, então Tá acompanhando a história E eu sigo E eu curto as fotos Realmente Tudo que eu fico sabendo Que acontece no Pernambuco É através do blog Social 1 Que eu sou fã Mesmo E você também Muito notícia aqui, né? No blog Social 1 Ah Toda hora tá lá Ah, é Tem sempre um assunto, né? Eu fico feliz E aqui é um site Que tem checa de informações Que tem acesso direto a mim Tem respeito, né? Tem respeito Tem acesso direto aos artistas Então as coisas que estão ali É com credibilidade Então pode acreditar Agora é o casamento É, pois é Mega feliz, né? Ah, eu tô super ansiosa, né? Só em maio Mas passa rápido Seis meses vai voar E a gente tá No pleno vapor Tudo pronto Você seja muito feliz, viu? E continue levando Essa sua felicidade Pra todos os fãs Que te amam, viu? Arrebenta e faz um show Maravilhoso pra gente, tá? Obrigada Obrigada pelo carinho De sempre De vocês estarem sempre comigo E até breve Esse é o responsável Pelo sucesso do NE10 Que é um portal Que tem vários blogs Como o Social1 Que tá completando cinco anos Você me deu uma responsabilidade Tremenda De dizer que eu sou responsável Na verdade A gente tem uma equipe Uma equipe muito competente em web A gente trabalha com internet Desde 1999 E o Social1 É mais um dos nossos produtos De sucesso E a gente gostaria também De lembrar Que o portal Não são só os blogs Não são só os veículos Do sistema Jornal do Comércio De Comunicação Mas uma gama enorme De parceiros Aqui em Pernambuco Como o Tagit Como Garotas Estúpidas De Camila Coutinho É um sucesso, né? E ela é a NE10 Ela vem com o sol Poucos sabem disso É, exatamente Camila Coutinho Tem o Tagit Com Juliana Santos A gente tem parceria Com outros sistemas De comunicação O que faz com que a gente Seja uma grande referência Também no Nordeste A gente que vem acompanhando Desde o início Cada vez mais Vê esse sucesso Do blog, né? E as notícias Realmente Quando você não pode Estar nela Você tenta ver Através dos blogs Quer saber tudo O que tá acontecendo ali, né? Tudo, tudo Pode perder nada, né? Exatamente Às vezes você tá na própria festa E não vê o que o blog vê E publica ao mesmo tempo A Mirella tá de parabéns também Toda a equipe Não só a Mirella Mas toda a equipe também Que trabalha junto com ela Ela tem essa simpatia, né? Ela consegue atrair todo mundo Ela consegue fazer com que as pessoas Fiquem ali ao redor dela Eu acho que isso É um fator muito positivo Que ela tem também E que faz com que o blog Seja um sucesso Cinco anos Uma delícia Estar participando aqui hoje Nessa noite tão bonita Com tanta gente legal E mais sucesso A gente deseja mais sucesso Que venham mais cinco anos Mais cinco E mais cinco E mais cinco E cada vez crescendo mais Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desmai Tchau Tchau